Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a escola inteira, o barracão os carnavales, o presidente o diretor artístico da comissão de frente também sempre empenhados pra que consigamos trazer o tão sonhado título pro Águia pra fechar como que tá o seu trabalho que vem anos fazendo masculina, ano passado foi mista que foi pouco de menino, pouco de menino e esse ano mudou completamente, agora é só menina mudou, foi uma novidade uma nova, foi uma repaginada até pra escola a escola uns anos atrás já vinha com mulheres e o Águia tem esse perfil essa mescla de acordo com os enredos que vem apresentando, mas as meninas estão super, super, super entrosadas é um grupo fantástico, um grupo unido as meninas são super bem humoradas e super comprometidas também, e a gente acha que eu tenho certeza que vai dar caldo de novo esse ano a comissão de frente trazer nota máxima, se Deus quiser se Maria permitir eu acho que ela vai ajudar com certeza recordar a viver o samba na terra da garoa porque a melhor escola de samba é a sua recordar a viver nota 10 o samba na terra da garoa 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 o samba na terra da garoa